Fala pessoal, olha aí o Dom paquerando aqui em Berlice, sem vergonha esse neto meu. Não é à toa que se chama Dom Juan, né? Olha aí, dá uma olhadinha só. Que farra, que bagunça, né? Doido, doido pra namorar a minha menina. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.